Alô galera de todo o Brasil Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, oh my love you Lady Anne, eu te quero, you my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar A volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne, my love you Dede de novo, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar E com meus amigos eu bebo com prazer